Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo aqui está mais ou menos, porque eu estou meio que desesperada. A minha unha, ela lascou, ela quebrou, como vocês preferirem falar, mas eu acho que lascou mesmo, não quebrou, porque não saiu por inteiro. E depois eu vou contar pra vocês como eu consegui quebrar essa unha aqui. Como vocês podem ver, as unhas da minha mão direita são mais curtas, elas têm um pouquinho mais dificuldade de crescer do que a mão esquerda. Enfim, gente, não tirei o esmalte ainda, porque eu acho que mantém um pouquinho mais reforçada a unha. Agora eu vou tirar pra gente ver o que aconteceu direito aqui. Eu não tentei consertar essas unhas antes, porque eu queria muito gravar pra vocês. Hoje já é o terceiro dia que eu estou com essa unha lascada. Então, imagine o meu desespero. Estou evitando de mexer muito com esse dedo aqui em cima. Sabe quando a gente lava o cabelo, a gente lava assim? Então, é bem assim mesmo. Ela lascou bem. Com o esmalte, acho que vocês não vão conseguir ver direito, mas ela lascou bem. E eu quero muito consertar essas unhas. Bora lá. Costumo remover os meus esmaltes com acetona mesmo. E vamos ver o estrago que aconteceu nessa unha aqui. Vocês já estão conseguindo ver bem, né? O que aconteceu aqui. Nossa, só vim encostar essa parte já levanta a outra. Meu Deus, que aflição. Jesus amado. Olha como ela ficou bem e bem na minha carne, gente. Olha isso. Eu não pretendo cortar as minhas unhas, por isso que eu estou querendo arrumá-la. Aí eu pensei assim, não, eu quero gravar porque vai que dê certo. Eu posso ajudar outras pessoas, né? Terminei de tirar o esmalte. Ficou meio pretinho porque eu estava usando o esmalte preto. Gente, não daria nem pra cortar essa unha aqui, porque ela está bem realmente na carne. Não daria. E mesmo se eu cortasse ela curtinha aqui, ela ficaria agarrando em cabelo, enfim, em vários lugares. Olha só como está. Está bem quebrada. Meu Deus. E pra isso, vamos precisar de papel higiênico. Eu vou usar dois pedacinhos de papel higiênico bem curtinhos. Até cobrir essa parte aqui da unha ou passar um pouquinho assim, sabe? Pra ficar um pouquinho mais reforçada. E também alcançar até o outro lado aqui, tá? E vou usar também uma super cola. Eu vou usar essa aqui que é a 3Bond. Ela é uma cola genérica da Superbond, tá? Vou usar ela, mas você pode usar cola para unha postiça. Não recomendo usar base, porque você vai usar base, logo depois você vai esmaltar as suas unhas. E quando você for trocar a esmaltação, tirar com acetona, pode ser que saia. Então, eu não recomendo usar base. A não ser que você queira, né? Não agredir tanto assim as suas unhas. Porque super bonde não é feito pra passar na unha. A base eu vou usar só pra finalizar depois. E vou usar uma lixa só pra polir o papel higiênico com a cola. Eu vou cortar. Se você tiver um papel higiênico de duas, de dupla face, você abre, tá? Pra não ficar tão grosso. Ó, aqui eu acho que já deu dois pedaços. Eu já tenho uma cola aberta. Essa cola é super baratinha, custou R$2. Eu tenho uma cola aberta. Agora eu vou dar um zoomzinho aqui pra vocês verem como eu vou fazer. E tomar muito cuidado pra não colar na pele. Porque vocês sabem que essa super cola cola tudo, né? Mesmo eu tirando bem o esmalte, ele ficou meio pretinho porque eu estava com o esmalte preto. Eu vou abrir a minha cola aqui. E com o auxílio de uma pinça, eu vou colocar o meu papel higiênico. A minha folhinha de papel higiênico, tá? Estão as duas aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de cola. E... Mesmo que fique grande, não tem problema, tá? Porque você vai dar o acabamento depois. Foi um pouquinho no meu dedo. A cola. Vou tirar o excesso desse papel com a mão esquerda. É difícil. Essa partezinha que está colada aqui no meu dedo não tem problema, tá? Porque vai sair depois. Columente muito com água. Então, ele vai se soltar. Assim espero. Deu uma secada. Vou fazer de novo esse processo. E agora eu vou contar pra vocês, gente, como aconteceu isso. É... Como vocês sabem, está acontecendo uma reforma em casa. Fizemos um reparo na sala. E pra isso, precisamos tirar o sofá de lá e colocar aqui no quarto. Pra que não juntasse poeira em cima do sofá. E com isso, vou colocar com a minha unha mesmo, que eu acho que é mais fácil. Mas usem a pinça, tá? Aí com isso, o sofá escapou da minha mão e virou a minha unha pra baixo. Ai meu Deus, acho que era o melhor com a pinça. Será que vai colar ainda? Cola. Você vai colar. Vou se meter aqui em cima. Já pra garantir. Que essa unha não quebre. Gente, me deu uma aflição quando aconteceu isso. É sério. Ou o Marcelo tava jogando praga já faz tempo na minha unha. Porque eu faço muito a minha unha. Aí ele jogou praga. E aconteceu isso. Então, Marcelo, por favor, né? Parem com esse olho gordo aí. Aí eu vou passar um pouquinho de cola só pra garantir. Cobriu bem. Você não precisa fazer isso em toda a unha, tá? Na unha inteira. Eu é que fiz aqui. Só faço na unha quebrou mesmo. Vou esperar secar. E vamos dar acabamento nessa unha aqui, ó. Que daí já não vai ficar entrando cabelo, entrando as coisas aqui, sabe? Fica enroscando. Agora vamos fazer o acabamento. Eu vou tirar um pouco o excesso que ficou de cola, enfim, do meu dedo. Com a lixa mesmo, ó. Já vai saindo. Já fiz o teste aqui. E saiu um pouco, ó. Do meu dedo que estava. Aí é só lixar mais um pouquinho mesmo. Essa lixa aqui, ela, ela é bem fraquinha. Não agrede tanto. Então, não dói fazer isso aqui, tá? Aí agora, eu vou dar o acabamento em cima das unhas. Eu vou usar essa parte mais grossa primeiro. E depois, a parte mais fina. Como eu estou gravando pra vocês, vai ser um pouquinho mais difícil, assim, conseguir lixar direitinho, tá? Mas, a gente tenta, né? Somente aonde está o papel higiênico com a cola, tá? Não vai lixar a sua unha verdadeira. Só o natural. Agora, eu vou usar esse lado aqui, que é o branquinho. Ele é bem mais suave. Suave. Ai, não estou gravando nada. Prontinho, gente! Olha só. Acabou com o brilho da minha unha, porque é cola, né, gente? E eu lixei, então acaba tirando um pouco o brilho da unha natural. E olha só. Não, aparece mais o lascado. Não aparece mais. Eu posso lixar mais, mas eu não vou lixar mais, porque não quero. Aí, então... Eu vou passar uma base fortalecedora nessa unha aqui. Na verdade, eu vou passar em todas as unhas. Saiu a cola e o papel higiênico que estava no meu dedo. E agora eu posso esmaltar normalmente essa unha, tá? Pronto, gente. Olha só. Ai, amei. Vou tomar mais cuidado agora, gente. Eu gostei. Vou passar mais uma camada depois desse esmalte aqui. Eu super recomendo vocês fazerem em casa, tá? Como eu falei pra vocês, se você tem medo de usar super bonde ou super cola desse tipo, né? Que é pra... Um tipo de um adesivo instantâneo. Use cola para unha postiça. Porque é próprio para unha, tá? Eu não tenho, então... Eu usei esse, já que eu tenho bastante, né? Como eu sei pra vocês. Tem um fechado, um aberto, enfim. Aí, super recomendo. E se você for criança, não faça sozinho. Olha, gente, ó. Tá vendo? Ele não sobe mais. Aquele negocinho lá que estava subindo. Agora eu posso lavar meu cabelo sem medo. Eu amei, gente. Agora vocês vão ver com a segunda mão de esmalte. Eu não vou ver com a segunda mão. E assim ficou as unhas. Mas eu gostei muito, ó. Só o acabamento dele. Ainda não secou esmalte, tá? E ficou assim, perfeito. Nem parece que estava lascado. Eu gostei muito, gente. Pesquisei muito na internet. Vi vários vídeos. E muitas meninas estavam fazendo. Gostei, testei e aprovei, tá? E é isso, tá? Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Olha só, gente. Minha unha tá inteira. Minha inteira. Eu já borro, já. Tô borrando, já. Tchau.